Fala galerinha, beleza? Bem-vindo ao canal Júlio Coelho, galerinha. E hoje eu estou aqui com um celular A10, né? Esse é o A10 que está no Android 11, tá pessoal? Hoje a gente vai ensinar você a fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui, tá? É um aparelho muito bom, pessoal. E a gente aí vai estar ajudando vocês a fazer a remoção da conta Google. Já peço já de antemão que você acompanhe o vídeo, pessoal, de uma forma que você consiga fazer o procedimento. Porque eu vejo muitas pessoas comentando às vezes que não conseguem fazer o procedimento, às vezes um procedimento muito simples. Ela coloca às vezes o vídeo no YouTube e ela começa a pular o vídeo, acelerar o vídeo. E às vezes não dá certo porque, às vezes ela passa alguma etapa. Eu peço que você assista o vídeo e depois você volta o vídeo para vir fazendo os passo a passo certinho, tá bom, pessoal? Então vamos sem enrolação e vamos começar com o vídeo para vocês. Galera, primeiramente a gente vai colocar a internet nele, tá? A gente vai aqui, ó, marcar todas essas opções. Próximo. Ó, próximo. Você pode ver que ela está bloqueada na conta Google, ó. Vamos dar um OK, tá? A gente vai colocar aqui a senha do Wi-Fi. Vou colocar a senha do Wi-Fi. Ó, coloquei a senha do meu Wi-Fi. Ó. Agora eu vou voltar, ó. Vou vir aqui e vou voltar, ó. Vamos lá. Você vai vir no botão de volume mais e no botão de power, pessoal, ó. Você vai dar um clique, ó. Ó. Aguarda. Ó. Você vai clicar uma vez aqui no usar, tá? Você vai vir de novo aqui, ó. Ó. Volume de desliga... O volume de mais e botão desliga. Mais um clique, ó. Os dois juntos, tá, pessoal? Ó. Os dois juntos. Nós ativamos, pessoal, o Talk Back dele, ó. Nós vamos fazer aqui um L ao contrário, ó. Pegando daqui, puxando pra cima, ó. Ó. Aí. Você vai clicar em Permitir. Uma pra selecionar e duas pra... Ó. Vamos tocar duas vezes. Ó. Ó. Vamos usar o comando de voz, tá? Na hora que nós clicar aqui, ó. Ó. Vamos clicar duas vezes pra selecionar. E vamos dizer... Google Assistente, ok? Vamos lá. De novo. De novo. Quando acontece isso aí, a gente vai voltar novamente, ó. Faz o L ao contrário. Deixa eu fazer aqui. Aí. E esse é o local de paz. Página 1 de 5. O local de paz tem um leitor de tela afiado para a situação. Temもうa para assinar o appré a conta. Oh. Descaro comando de voz para controlar a... Descaro comando de voz para controlar a... Descaro comando de voz. Descaro comando de voz. Google Assistente. Youtube Olha pessoal, ele abriu o Youtube Aí você vai vir aqui Botão Botão pra cima E botão de desligar Os dois juntos pra desativar o Talkback Ó Ok Agora a gente consegue mexer nele De boa, tá? A gente vai nesse avatarzinho aqui em cima Vamos clicar no avatarzinho Aqui em cima Vamos em configuração Vamos sobre Vamos em termos de serviço do Youtube Tá? Vamos aceitar e continuar Você vai clicar aqui em não Tá? Aí nós vamos aqui em cima Pessoal, ó Clicamos aqui em cima E vamos digitar GSM Neo FRP, ó Vamos clicar aqui, ó GSM Neo FRP Nós vamos clicar Pode ser no primeiro No primeiro endereço aqui, tá pessoal? GSM Neo FRP Vamos clicar aqui nesse primeiro Tá? Nós vamos aqui em Galaxy Stores Tá pessoal? Tá, vamos concordar Vou clicar nessa opção, né? Concordar e continuar Tá? Vamos atualizar Pra você aguardar um pouco, tá? Ele vai atualizar, pessoal Ele vai voltar pra tela do Galaxy Stores, tá? Ele atualizou, ele volta aqui Você abre novamente aqui, ó O Galaxy Stores Bom, o meu apareceu Esse aceito e tal Você pode colocar Deixa eu ver se vai Você pode clicar aceito Tá? Às vezes o seu não vai aparecer Aquele dali Mas você só vai colocar Aí você vem aqui, ó Clica aqui na lupinha Pra fazer uma pesquisa Tá? Aí você vai vir aqui, pessoal Colocar a letra maiúscula Você vai digitar o A C Ó Active Manager Ó Você vai clicar nele aqui, ó Clicou nele Ó Vamos clicar aqui, ó Nessa flechinha aqui, ó Vamos fazer o download dele Baixar ele, né? Clicamos na flechinha Aguarda um pouquinho Ó Aqui, pessoal Ele abriu A Samsung Aconte, ó É necessário que você Tenha um outro celular, né? No caso Pra que você possa fazer Colocar a conta Da Samsung Aconte Tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar A minha conta da Samsung Tá? Porque a hora que você Colocar a conta da Samsung Aqui Ele vai enviar um código Pro outro celular seu Certo? Então é necessário que você Tenha a conta da Samsung Aconte Tá? Se você não tiver Você cria A sua conta Num outro celular E aí você coloca Nesse celular Que ele vai enviar Um código pra lá Ok? Então vamos colocar aqui O meu endereço E a minha conta Então, pessoal Aqui, ó Tô com o meu outro celular Tá? Esse celular aqui Ele está Cadastrado a minha conta Aconte Tá? E agora eu vou colocar aqui A senha Do... Do... Da conta Aconte Que vai chegar pra mim Uma mensagem Com o código Pra me colocar aqui Ok? Se você não tem a conta Aconte, pessoal Eu sugiro que você Cria uma num celular paralelo Né? Num outro celular seu Pra você colocar a conta aqui Ok? Então vamos lá Vamos... Vamos lá Vamos seguir Opa Vou colocar minha senha aqui Tá, pessoal? Rapidinho Bom Coloquei a minha senha, pessoal Vamos Aqui em prosseguir Aqui, ó Cliquei em prosseguir Ó Nós vamos aqui, ó Marcar essas opções Concordo Ó Sessão iniciada Ó Pra mim, pessoal Não apareceu Pra mim Um código ali No outro celular Mas talvez pra você Vai aparecer Que vai enviar um código Nesse outro celular Aqui Tá? Pra você colocar aqui Esse código, tá? Então assim É... Como eu já fiz o procedimento Outras vezes Eu deixei ele Sem enviar o código Ok? Então pra você Mas mesmo assim Você vai estar precisando Desse outro celular Tá bom, pessoal? Nós vamos clicar agora Pessoal Aqui, ó Nessa flechinha Abrir, né? Vamos clicar nela Tá? Nós vamos aqui Nessa lupinha, ó Vamos na lupinha Bom, pessoal Você pode clicar É... Pesquisar por config Né? Config Que ele vai aparecer Aqui, ó Config aqui Que é a coisinha De configuração Ou setting Deixa eu ver Se esse aqui Vai pra setting Ó Setting também Vai pra configuração, ó Tá? Você não vai clicar Aqui no meio Você clica aqui, pessoal Ó Nos três pontinhos, ó Tá? Nos três pontinhos Você vai aqui em Launch Application O primeiro aqui, ó Clicou aqui Ok? E vai abrir essa tela Pra você Agora, abriu essa tela Aqui A gente vai procurar Por acessibilidade Pessoal Vamos lá Acessibilidade Tá? Nós vamos aqui Em interação E habilidade manual Tá? Vamos aqui Em menu assistente Aí nós vamos aqui, pessoal Ó Ativar aqui, ó Vamos ativar Tá? Nós vamos selecionar Itens do menu auxiliar Nós vamos estar Clicando nesse vermelhinho, ó E deixar só os três pontinhos Aqui, ó Ó Deixa eu vir com essa mão aqui Pra ficar mais fácil Pra vocês, ó Cliquei Ó Cliquei 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 Vamos deixar só o menu Só a última opção Tá, pessoal? Ó Só essa última opção Que a gente vai precisar Feito isso Você vai aqui em Voltar Aqui embaixo Voltar Pode voltar Até configurações Tá? Pronto Nós vamos aqui Em configurações Agora a gente vai Procurar contas e backup Vamos lá Cadê contas e backup Aqui, ó Vamos clicar aqui Em contas e backup Voltamos até aqui Agora a gente vai pegar O outro celular Vamos deixar esse aqui Um pouquinho agora De lado Tá? Esse aqui é o que a gente Tá fazendo A remoção da conta Google Vamos pegar esse Esse outro celular Aqui Pegamos esse outro celular Tá? Vamos aqui No Chrome Nós vamos aqui Pessoal Pesquisar Por GSM G SM Neo FRP Ó Vamos lá Vamos clicar aqui Tá? Vamos Nessa primeira opção Aqui, pessoal Nós vamos baixar Esse aplicativo aqui, ó Esse aplicativo aqui, ó Desse Android aqui Com xizinho, ó Disable Free Vamos lá Vamos clicar nele Vamos clicar nele Você vai clicar Às vezes você vai clicar E já vai começar a baixar, tá? Mas Nessa Nessa opção aqui Eu vou Fazer download Mesmo assim Tá? Começou a fazer lá E vou clicar nesse De cima aqui também, pessoal Notificação aqui, ó Nesse aqui, ó Vamos clicar nele Opa Fazer o download Mesmo assim Baixou lá Vamos clicar aqui, ó Nesses três pontinhos aqui Vamos aqui Em download, ó Ó Ele está aqui, ó Deixa eu colocar ele aqui, pessoal Pra ficar mais fácil Agora focou Nós vamos clicar primeiro aqui, ó Em barra Às vezes Pra você já Não vai aparecer Esse configuração, tá? Às vezes já vai aparecer Instalar Você pode instalar normal Então Como aparece isso aqui Tá? É Ó Notificação Instalar, ó Ó Vamos lá Clicou nele Ó Notificação, tal Instalar Ó, não dá opção aqui, ó Tá vendo? Então o que você vai ter que fazer? Você vai vir Às vezes pra você Só vai Já abrir em instalar, ó Só que instalar aqui Se eu clicar em instalar Ele não vai, ó Então o que que acontece, ó Então vamos clicar novamente Vai vir aqui, ó Clicar em configuração Ó Configuração Tá? Você viu que ele piscou, ó Ó Ele piscou o Chrome aqui, ó Certo? Ó Então a gente vai Marcar essa opção A gente marcou a opção Vai dar a opção de instalar, ó Você clica em instalar Ó Aguarde instalar Ok Você clica em concluído Tá? Você volta Aqui Embaixo, ó Ou aqui em cima, ó Tá, tá Você pode voltar Voltar Você vai vir na de baixo Agora, galerinha, ó Vamos lá Desable Ó E você vai clicar aqui Instalar, ó Aí você vai clicar aqui Pessoal Em concluído Ó Aí agora vamos voltar Deixa eu colocar Esse é o segundo celular, tá Pessoal Só coloquei ele em cima aqui Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar aqui tudo Vamos lá Em configuração Aqui em configuração A gente vai É Contas e backup Tá? E aqui a gente vai clicar Em fazer backup de dados Tá, pessoal? Vamos lá Clicar fazer backup de dados Olha só Bom, pessoal A hora que você clicou Backup de dados Tá? Vai ter essas opções Aqui, ó Ó Se ela tiver todas Marcadas assim, pessoal Ó De azul É Desmarca todas as opções Só deixa Aplicativo Por quê? Porque senão vai demorar demais Só deixa aplicativos Que é o que você precisa Aí, pessoal Aqui você vai clicar Depois que você marcou aqui Fazer backup já Aqui embaixo, ó Clicamos aqui E aguardar o backup Fazer Tá? Bom, galerinha Já fez o backup, tá Você clica OK Agora é só voltar Você pode voltar Opa Vamos lá Deixa eu bater aqui Vamos voltar Vamos voltar tudo aqui Tá? Esse é o segundo celular, tá Agora vamos voltar Para o celular principal Que a gente precisa Tá? Agora, pessoal A gente vai precisar De restaurar os dados, tá E aqui tem Os três pontinhos aqui Então a gente vai clicar Não precisa ser junto Tá, pessoal? Ó Restaura dados E os três pontinhos Vamos clicar aqui, ó Ó Clicou, ó Bem rapidinho, ó Ó Ó Opa Se dessa opção aqui Você volta, tá Não é sempre que dá certo De primeira Tá? Tá, ó Ó Opa Vamos lá Ó De novo Opa Deixa eu virar aqui o celular Que vai ficar mais fácil Ó Vamos lá Ó Opa 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 Vamos voltar Bortar Vamos lá Peraí Peraí Bom, pessoal É isso aqui, ó Ó Deixa eu colocar pra trás Deixa eu colocar pra trás aqui Aqui você vai desmarcar todas essas opções aqui, ó Você só vai precisar, pessoal Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Notificação bar Que é isso aqui, tá E o pad Desabre Pro Como eu Como vocês viram no vídeo Você tem que fazer várias tentativas, tá, pessoal Até você conseguir Tá bom? Ok? Aí você marca Essas duas opções, tá? Ó Só as duas opções Que você quer fazer o backup Pra fazer a remoção da conta Google, né No caso Ó Aí você vai dar OK E você vai colocar aqui em restaurar Ó Clicou em restaurar Ó Aí clica Em instalar Ó Só guardar Tá feito o backup Você vai vir em OK Mais tarde Lembrando que você não atualiza, tá, pessoal? Agora Nós vamos voltar Tá? Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar até a configuração Vamos aqui em privacidade Vamos em gerenciar permissões Tá? Clicamos aqui Vamos em memória Três pontinhos Vamos lá Mostrar o sistema Aqui, pessoal Nós vamos procurar Aqueles aplicativos Que a gente Instalou lá Tá OK? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Clicar aqui na primeira opção, tá? Permitir, ó. Aí, pessoal, aqui, você vai voltar, ó. Vamos voltar, tá? Voltar. Voltar. Vamos voltar. Vamos até configuração, tá? Aí, nós vamos aqui, ó, procurar por acessibilidade. Acessibilidade, cadê? Aqui, ó. Clicamos em acessibilidade. Clicamos aqui em serviços instalados. Notificação bar. Vamos ativar ele aqui, ó. Ó, permitir, tá? Bom, depois que você habilitou, você vai voltar. Vamos voltar, 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 vamos voltar. Vamos voltar mais uma vez, tá? Depois desse aqui, mais uma vez, só. Ok, vamos voltar. Mais uma vez. Vamos voltar até aqui, ó. Tá? Aí, nós vamos clicar aqui em abrir, ó. Abriu, a gente vai vir fazer uma pesquisa. Vamos colocar o maiúsculo. Digitar note, notificação bar, três pontinhos, launch application. Vamos marcar a opção de notificação. Notificação. Vamos clicar aqui em notificação bar. Permitir. Permitir. Vamos arrastar aqui pra baixo, ó. Ó, pra baixo. Vamos desativar aqui o Wi-Fi, ó. Desativamos o Wi-Fi. Vamos voltar. Novamente, tá? Vamos aqui onde a gente fez a pesquisa. Vamos voltar aqui. Ó. Não vou. Aí, nós vamos digitar. P. A, C, K. Ó. Package Disable Pro. Nós vamos nos três pontinhos. Launch application. Marcamos essa opção aqui, ó. Marquei. Vamos clicar nesse azulzinho. Ativar. Agora, a gente vai baixar novamente aqui, ó. E vamos ativar a internet novamente, pessoal. Ó. Você aguarda, pessoal, ela aparecer aqui, tá? Aí, você... Ela apareceu. Internet ativou. Você sobe novamente. Você clica em continuar. E agora, aguarda, tá? Aqui, vamos fazer mais uma pesquisa, pessoal. Digitar setup. Setup. É... Configuração do Android, tá? Vamos clicar nele. Aqui, nós vamos marcar Disable. Essa opção Disable. Aí, nós vamos voltar, pessoal. Aqui embaixo, ó. Ó. Voltamos. Nós vamos aqui em assistente de configuração do Samsung. Tá? Nós vamos aqui, ó. Clicar em Clear Dat. Ó. Aqui embaixo. Clear Dat. Agora, pessoal, nós vamos... Agora, a gente vai voltar, pessoal. Vamos clicar aqui embaixo, ó. Voltar. E vamos voltar. Mais uma vez. Vamos voltar. Ó. Até aparecer esse... Esse bonequinho, ó. Aqui apareceu esse bonequinho, pessoal. Você vai dar um clique e dois cliques, tá? Ó. Um clique e dois cliques, ó. Esse filme eu já toquei. E é isso aí, galerinha, ó. Vamos lá. Eu já peço de antemão, pessoal. Se tá dando certo até aqui pra você, ó. Já estamos quase terminando. E eu peço que vocês se inscrevam no canal. Tá? No canal, deixa seu like. Deixa seu like, filha. É isso aí. Obrigado. É isso aí, galera. Tá? Se tá dando certo pra você, já deixa seu like. Faz um comentário aí se deu certo, se não deu certo. É muito importante pra gente, tá? E se você quiser ajudar o canal com qualquer valor de Pix, tá? Eu vou deixar na descrição aí também um e-mail, tá? Do nosso Pix. Você pode ajudar a gente com qualquer valor, tá? Ajudando o canal pra gente tá fazendo mais conteúdo, pra gente crescer cada vez mais. Beleza? Então, chegou nessa parte. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Pode vir aqui, ó. Pular. Tá? Vamos aqui em concluir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora está desbloqueado, pessoal. Totalmente desbloqueado. Mas, pera aí, pessoal. O que eu aconselho você fazer? Não para por aí, tá? É bem rapidinho isso aqui. Como você baixou uns packs aqui de segurança, uns negocinhos nele aqui que a gente baixou, eu aconselho agora você tirar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em configuração, ó. Você vai vir aqui em gerenciamento geral, tá? Você vai vir aqui em restaurar, ó. Aí você vai vir aqui, ó. Restaurar padrão de fábrica. Você vai vir aqui, ó. Redefinir. Vamos colocar aqui um carregador que está praticamente sem bateria, né? Descarregue, pelo menos. Redefinir. E apagar tudo, ó. Está a tua senha do account, tá? Bom, aí eu coloquei a senha do account minha. Aí você vem aqui. Você clica em ok. E aí ele vai começar a restaurar, tá? De fábrica. Ele vai fazer aquela limpeza de tudo. E aí vai voltar desbloqueado. Ele já está desbloqueado, tá, pessoal? Mas isso aí é para que ele possa tirar tudo aquilo que a gente baixou nele, tá? Para fazer a remoção da conta Google. E aí é isso aí, galerinha, ó. Voltou. É isso aí, ó. Voltou. Agora é só, ó. Vamos lá. Vou mostrar para você aqui. Já está tudo desbloqueado. Opa. Vamos lá. Vamos lá, tá? Se você chegou aqui, pessoal É porque deu certo pra você Tá? Então não se esqueça De deixar o seu like aí pra nós Pessoal É um vídeo longo? É, mas É só assim pra você Conseguir fazer o desbloqueio da conta Google, tá? Vamos lá, vamos lá E aí Bom, galerinha, como vocês podem ver, ó Conta desbloqueada Daqui a hora é só colocar seu e-mail Tá valendo Fechou, galerinha? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E tamo junto, pessoal Aquele abraço, só Só alegria